Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Sharshok e o vídeo de hoje é uma gameplay com a nova Assassina Aeróbica Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá galera, estamos aqui pra mais uma gameplayzinha solo Desta vez compramos a skin mais atlética, mais old school do Fortnite E estamos caindo aqui em torres tortas Vamos tentar fazer aquela gameplay agressiva De 15 kills mais Não sei se é que vai dar, porque nunca tem gente suficiente pra gente matar Mas eu acho que vai dar, vamos ver Sempre que a skin é muito zoada, a gente consegue bater um record Aqui vem, então La esperança é a última que morre Aí está morto Shoot! O que é isso? Meu Deus, quase fui pro buraco galera Continuei agressivando Não tinha muita opção Se eu parasse de agressivar eu morria Shoot Obrigado Oi 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 O que é isso? Olha o tanto de bala que eu levei Grudado no cara Deus me guarde Grudado, eu to jogando grudado no cara Encostado no cara O que é isso? 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 Ele ainda tomou o shield e tudo Vazô, vazô Lobby Tô sofrendo demais Passando fome Não paro de usar cura Cada briga tem que usar cura Estão vendo, galera Estão vendo como é que está Estão vendo como é que está Vamo ver Matamos seis Tem vinte e três Viva Tchau 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 Foguetão nele Sem classe nenhuma Foguetão 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 Mas tá bom Tomar o shieldinho pra ficar full Escorregou uns loot aí que eu não vi mais pra onde Uma let it go bro Let it go Deveria vir mais gente hein De minas ali ou não Vai lá Deveria Tô meio quieto galera Tô tentando pegar bastante kill pra gente Vamo que vamo Eu e mais onze vivos Vou tentar usar o pad agora de novo Nossa eu gastei bastante material hein E não repus nada Tava fundo madeira velho Vou pegar o drop ali velho Parece que tem ninguém aqui Opa na verdade eu vou tomar o shieldão velho Pra não deixar ele aqui Na verdade não Tem um shieldão ali Caramba que dureza isso Vou tomar pra não deixar aqui velho Tenho mais um jump aí sim Aí maravilhoso Vou tentar usar esse jump Bom que bom que o cara me avisou que ele tava aqui Eu não ia ver Eu ia passar do lado dele sem ver Cara eu tomei o shieldão Ainda tô com um cem ali Com um risquinho ali faltando ainda Ó Ó Tem um cara ali Não quero que ele use nenhum teleporte nada velho Ele fique paradinho Fique paradinho Fique paradinho Um segundo achei que ele tava no mato ali velho Mas era o tronco Cadê você? Cadê você? Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Cadê ele? Não pode ter ido longe velho Olha ali Eu vou te encontrar Aba Ai tem o juro de dep Ah não Onde é que você vai? Onde é que ele foi? Cadê? Cadê? Onde é que ele foi? Cadê o cara, galera? Sumiu Opa, eu vi uma bala pra lá, eu acho Bem longe, é Tem ali, tem bem longe ali, galera Vamos, bora lá Não pode deixar se montar, velho Doeu, hein Isso aí doeu Isso aí doeu em mim, velho Double fogueira Tem alguém ali, ali Reinforcements Alguém atirou de sniper em mim, galera Ah Ah, não tampou isso aqui, velho Esse jogo é cansado O jogo é cansadaço O jogo não tampa, velho Você faz a parede e o negócio não tampa, velho Nova modalidade de zoeira do jogo Tem eu e mais um What? Eu e mais um, eles se mataram, acho Vamos tentar alguma zoeira, galera O que a gente pode fazer? Hum O que podemos fazer aqui com o último player Hoje é dia de maldade ou hoje é dia de bondade? O que a gente vai fazer com o último player? Deixa eu ver Deixa eu ver Onde será que está a fera? É um mistério Pode estar em todo lugar Menino Opa, eu vi uma destrução ali ou não? Cadê o menino? Deve estar ali dentro Cadê você, querido? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá aqui, será? Cadê você aqui, meu querido? Cadê você? 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 Achei Cê Não, ele até sabe constru... Você consegue até construir Vamos tentar o no scope velho, no scope Nossa, imagina se eu acerto isso Que insano ia ser Vamo fazer o trickshot, se liga Vamo fazer o trickshot, se liga Vamo fazer o trick Vamo fazer o trick É o que? É o que? É o que? Ainda mais velho Pelo amor de Deus velho Que medo Espero que você tenha curtido esse vídeo Mano, não se esquece Se for a sua primeira vez aqui Se inscreve no canal mano Demora um segundo Eu tenho certeza que você vai curtir os vídeos E se você já é da casa mano Dá aquele like que fortalece demais Eu vou ficando por aqui Um abraço pra você E tchau E tchau